Os treinamentos estão a todo o vapor. Os atletas estão se preparando para o amadorzão Master Quarentão. A competição é para aqueles que já passaram dos 40, mas ainda se arriscam nos campos de futebol. O Quarentão Master vai funcionar com 13 times, com média de 30 inscritos por time. E ele surgiu de uma cobrança da galera mais velha, a galera que a gente chama os velhinhos nessa faixa etária dos 40, 45 e que cobram a gente, mas não tem campeonato para a nossa faixa etária. Então nós estamos organizando o Campeonato Municipal Amador ou Amadorzão aberto e juntamos essa proposta para poder ir de uma forma conjunta, o aberto com o Master. Então a galera do Master gostou, abrimos as inscrições, a galera se inscreveu e agora estão todos na expectativa de começar. A categoria é inédita para competições organizadas pela Liga de Esportes da capital. Os jogos já começam neste final de semana. O embate da primeira rodada será entre Boleiros Master Club e o CA3. Quase 400 atletas, 40 mais, se inscreveram para participar da competição. Isso sem contar nos amigos e familiares que vão prestigiar o evento. O time campeão leva R$ 6 mil e o vice-campeão R$ 2 mil, além de troféus e medalhas. Tem jogos final de semana e meio de semana, então sempre a partir de quarta-feira, quarta, quinta e sexta vai ter rodadas no campo do Aura N1, no CT da Funda Esportes no Aura N1, final de semana, sábado e domingo no estádio Milton Santos e no CT da Funda Esportes da Mil e Seis Sul. Além do incentivo ao esporte, a categoria proporciona momentos de confraternização entre os amigos. Essa galera mais do 40 anos, eles gostam dessa parte da confraternização, mas também eles gostam da parte da disputa, e tem toda essa dinâmica, disputou, confraternizou, fizeram esse jogo. Então, assim, é interessante, é legal, a galera cobra porque gostam muito do futebol nessa faixa etária.